Pega a visão Minha vida te incomoda Vem eu passando te faz chorar Tá com a cara da derrota Esbanjando inveja de se orgulhar O meu esportivo do modelo 20 Aquele ninguém tem manda extra titar Aquela modelo amiga da 20 Depois de uma noite já quer casar Na toda dupla com aquele cartão preto Um preto vencendo e ganhando a batalha As doites sofrida é o pesadelo Ser muito opção a mente do mandrago Se viver feliz com paz Saúde é o que eu quero pra mim Todo sofrimento, todo mundo Passa um dia é a minha caminhada Tá escrita no livro de Elina Paz e já nós vai levando a vida Pai, tchau 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 Deixa a empresa golpes atuar Só moleque não Que pensa que a vida é GTA Pai, tchau 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 Deixa a empresa golpes atuar Só moleque não Que pensa que a vida é GTA Pai, tchau tchau E tu pega a visão Esse é o DJ Uri É o DJ Uri E tu pega a visão Se minha vida te incomoda Vê eu passando te faz chorar Tá com a cara da derrota Esbanjando inveja de se orgulhar O meu esportivo do modelo 20 Aquele ninguém tem manda extra titar Aquela modelo amiga da Bint Depois de uma noite Já quer casar Na puta do Black Aquele cartão preto Um preto vencendo e ganhando A batalha As noites sofrida Real, pesadelo Sem muito opção A mente do Mandrake Se viver feliz com paz Saúde é o que eu quero pra mim Todo sofrimento, todo mundo Passa um dia é a minha caminhada Tá escrita no livro Jelina Paz E já nós vai levando a vida Pai, tchau 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 Deixa a empresa a golpes atuar Só moleque mau Que pensa que a vida é GDA Vai, tchau 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 Deixa a empresa a golpes atuar Só moleque mau Que pensa que a vida é GDA E tu pega a visão Esse é o DJ Uri É o DJ Uri O DJ Uri Tá gravando a visão Ave Maria Tinha que ser um DJ Uri